O primeiro Festival da Migração de Indaiatuba acontece neste final de semana no Parque Ecológico, na altura do Jardim Paulista, com entrada gratuita. Nos moldes dos festivais de inverno e de verão, o evento reúne atrações culturais e gastronômicas, nesse caso, de diferentes regiões do país. Durante o festival realizado pela Secretaria Municipal da Cultura, os migrantes brasileiros de Indaiatuba têm a oportunidade de revisitar sua cultura de origem. A intenção é que isso se perpetue, que eu crie, já entro no calendário do município, porque é um evento gostoso, um evento familiar, um evento onde você pode comer da melhor da gastronomia do Brasil inteiro. A abertura do evento foi na sexta-feira. Neste sábado, a programação do festival começou ao meio-dia e vai até às 10 horas da noite. No domingo, último dia, o festival acontece das 7 horas da manhã até às 10 horas da noite. Confira a programação em drops.net.br. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem Eu dansei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo ver As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem